Música O que você vai fazer, Regulador? O número de equilíbrio O número de equilíbrio, você é brasileiro? Sou brasileiro O número de equilíbrio, você faz esse número de cinco Cinco, o circo de México Cinco? De México De México Estreia em Campo Lipo Paulista dia 23 Muito bem, e você já esteve lá no Talentos? Isso Já esteve lá no Talentos? Já Passou ou não? Não passei Não passou? Não passei Quem que brecou você aqui, quem que deu vermelho? A mocinha Ah, ela é chata Eu queria falar, aquela moça é chata É uma bala, é uma bala É hoje Hoje ele vai É hoje que você apresenta Hoje você Foi aquela minha chata É chata Ela me deu vermelho Olha, eu vou dizer, ela faz assim Ah, entendeu? Mas ela ferra os caras Ela é chata Vamos ver o que você vai Vamos lá Vamos ver o que você vai Vamos lá Vamos lá A Valentina Valentina, você é parte, meu irmão Vai lá Rapidinho Ele é rapidinho Ele é rapidinho Esse é o Rikosso Rigoleiro Esse é o Rigoleiro Nosso programa pode tudo Pode tudo do nosso programa Vamos lá Vai cair Rigoleiro, você vai cair Rigoleiro do programa Vai cair Rigoleiro 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 Ah, eu tô lembrado do Rigoleiro Ele já teve no programa do Silvio Rigoleiro Eita O Rigoleiro é bom, hein O Rigoleiro não é brincadeira não É O Rigoleiro é bom É O Rigoleiro é bom Rigoleiro do meu rio Ele já tem até agora que eu tô lembrado dele no programa do Silvio. Isso é tudo Jabá da Vanessa, né? Tudo Jabá da Vanessa. Jabá da Vanessa. Jabá da Vanessa! Ai, ai. Não vai dar certo. Que suco, cabeludo, lixo. Não vai dar certo, Rigolento. Olha, coberto. No programa do Silvio dá certo que é gravado. Nossa, não dá. Nossa, é o vivo. Você é o vivo, cara. É o vivo, lixo. Aqui você se nascou, mano. Aqui tá ferrado, meu irmão. Eu vou ficar aqui, você caiu ou se morreu? Sim, caiu, tio. Ok! Fica aí, tio, tio, senhor. Ô, o Rigolento é bom? O Rigolento é bom, Brasília. Ah, Rigolento. Ah, não. Rigolento não faz bobaia. Rigolento tem dois anéis, cara. O que é tão, velho? Rigolento, você não vai fazer o que eu tô pensando, vai? Não, Rigolento é o senhor dos anéis. Ai, ai, ai. Não vai fazer. Cuidado, Rigolento. Não vai fazer o que eu tô pensando. Ai, 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 ai. Cuidado, Rigolento. Ai, Rigolento. Rigolento. Meu Deus. Não vai passar. Não é possível. Não, mas vai passar. Se ele cair, vai bater o Rigolento. Olha, não acredito que ele passou. Meu Deus do céu. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Ah, Rigolento é bom. Rigolento. Você é bom. Você... Eu não acredito que ele estava morrendo. Eu não acredito, sabe? Eu não acredito que ele foi morrendo. Duas minhas. Eu não acredito que ele foi morrendo. Eu nem acredito que ele estava morrendo. O que é isso?